Os familiares são de Espírito Santo, Dona Rosângela e o Senhor Sebastião. O casal se deslocou até a cidade de Balsas à procura do filho, um jovem de 21 anos, chamado Iago. Segundo o casal, o filho teria conhecido uma mulher pela internet, chamada Ranieri. Iago veio a Balsas já tem cerca de seis meses e há três meses não dá notícias à família. A mulher não foi identificada ainda e o endereço passado para os familiares de Iago não bate com o que ela forneceu. Os pais estiveram na 11ª Delegacia de Polícia Civil para registrar o boletim de ocorrência do desaparecimento. Eu vim procurar meu filho, Tiago Souza França, que saiu de Juazeiro da Bahia com destino a Balsas, para um endereço, para se encontrar com uma mulher chamada Ranieri Ribeiro. Eu peguei esse nome pelo Facebook e já tem, desde setembro, foi a última vez que ele entrou em contato com a gente. E quem puder, quem conhecer, por favor, entre em contato com a delegacia aqui, que é a única maneira que a gente tem para achar o Tiago. E a gente está preocupado, sabe? A gente se acha preocupado porque nunca mais ele ligou, sumiu das redes sociais, não aparece nenhum, nem nada, nem no quadro, nem em nada ele não aparece. Nem no Instagram. Nem no Instagram, não ligou mais para a gente, não falou mais com a gente em nada. Então eu se preocupei e vim lá para cá ver se eu encontro. Quem souber do paradeiro, por favor, faça essa bondade. E se ele estiver me ouvindo, por favor, Tiago, ligue para a gente que vocês sabem o nosso número.